Tudo está mudando, tomando a contramão E você se sente perdida na solidão A cabeça roda, não a norte-sul E parece que vermelho é azul Tudo está mudando, e parece até que vermelho é azul Como vai, Sullivan? Eu vou bem, e você, meu amigo? Ah, estou muito bem, ainda bem que você chegou É, meu amigo Fora! Uff! Aaaaaaah! 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 Dentro do seu coração você colocou Tantas coisas que ela fez e disse Mas agora você está Todo mundo Oh 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 oh